Tem operação policial aqui na Grande São Paulo, vapes, aquele cigarro eletrônico, uma grande apreensão. Tem ali outros produtos, o que mais que foi apreendido ali dessa operação, Garrafa? Tem também energético, que estava fora da validade, tem tabaco, tem essência para aqueles narguiles. Tem também os vapes, principalmente, porque foi o alvo dessa operação. E muita coisa também que estava sendo distribuída para a molecada em adegas, aqueles laudes, tudo. Tudo isso estava aqui acontecendo na Grande São Paulo, Lucas. O doutor Estevam está ao vivo comigo, ele que é o responsável por essa investigação, o responsável por essa operação. Já o conheço há bastante tempo, está que nem eu, com barba branca, né, doutor? Mas uma operação importante. Esses vapes, até pouco tempo, eram utilizados com toda a tranquilidade pelos jovens. Eu acho uma coisa horrorosa. Mas o pessoal estava usando e usando bastante. Agora está proibido, mas o pessoal continua vendendo, continua tentando, pelo menos, vender esse tipo de equipamento, né, doutor? Uma boa tarde ao senhor. Boa tarde, Lucas. É isso mesmo, né? Aqui em Barueri, é uma investigação em andamento já há alguns meses, aqui na Diz de Carapicuíba, que nós estamos identificando os locais para os quais são distribuídos esses cigarros eletrônicos, né, essas essências de narguilê, que vêm de forma clandestina do Paraguai. Então, hoje pela manhã, foi cumprido uma aula de busca e apreensão nessa tabacaria e, além de uma centena de cigarros eletrônicos, também encontramos energéticos vencidos e essências de narguilê também vencidas, que ele distribuía livremente para os seus usuários lá da tabacaria. Quem vende esse vape, esse cigarro eletrônico, está cometendo crime ou contravenção penal, doutor? É sujeito a quê? Qual que seria a pena? Comete o crime de... Então, comete o crime de contrabando, né? Da mesma forma que comete o contrabando, quem importa clandestinamente esse vapor, quem comercializa na tabacaria, na banca de jornal, no restaurante, lá em qualquer local, a comercialização também é o mesmo crime de contrabando, pode pegar aí até cinco anos de cadeia. Operação policial, e fica aqui o recado, já faz algum tempo que foi proibido esse cigarro eletrônico, foi proibido pela Anvisa. Então, quem traz pro Brasil comete o crime de contrabando, quem vende aqui está cometendo crime. Então, você, jovem, aproveita e evita, não usa esse troço, não. É pior que cigarro isso aí, o cigarro já faz um mal danado, e esse cigarro eletrônico, o pessoal, ah, não, vou fumar o cigarro eletrônico, é melhor do que o cigarro tradicional. Faz um mal desgraçado, várias pesquisas já foram realizadas pra mostrar que isso aí faz um mal danado. E aí, um monte de produto fumígeno era uma tabacaria lá o local, né, doutor? Isso, é uma tabacaria, o pessoal fica lá fumando narguilê, fumando cigarro eletrônico, e além do produto proibido, que é o cigarro eletrônico, essas essências que o pessoal coloca no narguilê pra dar o gosto, tudo vencido também, inclusive os energéticos que ele vendia, o pessoal beber, também vencidos. Quem fica comprando nesses lugares, compra coisa vencida e estragada. Muito obrigado, delegado Estevam Castro.